Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha do livro Enfeitiçadas e esse livro tem uma capa muito bonita e eu gostei muito desse livro, é uma leitura muito fácil, muito rápida e eu gostei muito mesmo e eu tô doida pra saber a continuação, pra ler o próximo. Então a história se passa no século XX, em uma cidade da Nova Inglaterra, que é controlada pela Irmandade e que é uma organização político-religiosa que persegue as bruxas. Mas eles não jogam mais as bruxas na fogueira, eles mandam pra um hospício e algumas são absolvidas e depois elas somem, assim, misteriosamente. Então antes quem tinha o poder eram as bruxas e elas querem que isso volte a acontecer e é possível porque existe uma maldição que diz que três irmãs bruxas que vão se tornar adultas antes do término do século XX, uma delas vai ter o poder da magia mental e ela vai ser a bruxa mais poderosa, assim, que já surgiu em muitos séculos. Então essa bruxa mais poderosa, que tem o poder da magia mental, ela vai ter o poder de mudar o rumo da história, de devolver o poder pras bruxas. E três bruxas na mesma geração, assim, é uma coisa muito rara. Só que aconteceu, aconteceu na família da Kate e a mãe da Kate faleceu e deixou a Kate responsável pelas irmãs, disse que ela tinha que cuidar, que não podia deixar ninguém descobrir que elas eram bruxas. Então mais tarde a Kate encontra o diário da mãe dela em que a mãe dela conta, a mãe dela deixou o diário pra ela escondido, né? Daí a Kate encontrou e nesse diário a mãe dela conta a suspeita que ela tinha de que as três pudessem ser essas três irmãs da maldição. E pra piorar muito isso, porque a Kate sempre teve que cuidar das irmãs, porque nem o pai dela sabia que elas eram bruxas, então elas não podiam fazer magia fora de casa e tinham que tomar muito cuidado pra ninguém ver e nenhum dos empregados ver também. Mas foi sempre a Kate que cuidou disso, as irmãs dela, uma era pequena e a outra era mais desmiolada, assim, sabe? E fazia magia e não tava nem aí e a Kate sempre teve que cuidar das duas. Mas ela vai arrumar um outro problema ainda, que ela vai fazer 17 anos e ela precisa escolher se ela quer se juntar às irmãs, que são a versão feminina da irmandade, ou se ela quer casar. E o dia que ela tem que falar isso, falar a decisão dela, tá se aproximando. E se ela não decidir nada, quem vai decidir por ela, quem vai arrumar o marido pra ela vai ser a irmandade. Só que ela não quer, porque ela não pode se mudar, ela não pode ficar longe das irmãs. Ela fez a promessa pra mãe dela de cuidar das irmãs. E a Kate vai ter que descobrir o que ela vai fazer. É um livro cheio de segredos, mistério, tem amor proibido e muitas coisas interessantes. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, eu gostei bastante. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.